Um evento muito legal que está acontecendo porque Blumenau é uma das sedes do Festival Paralímpico que acontece hoje, simultaneamente, em várias cidades do país. Aliás, é um dos maiores eventos de inclusão social do Brasil. A reportagem aqui no ar é da Danube de Souza. Hoje é dia de mostrar que essa turma enfrenta com garra as dificuldades da vida. Milena, como que você definiria todas as pessoas que estão aqui? Guerreiras. 100% guerreiras. Vencedoras de todas as dificuldades que elas têm, mas todas elas têm um sorriso no rosto. Eles encontraram no esporte o incentivo que precisavam para a superação. Todos aqui são vencedores, até pela qual, assim, não importa a deficiência que a pessoa tenha, se ela consegue, ela vai atrás e ela consegue conquistar tudo o que ela quiser. Se ela tiver garra, dedicação, muito treino. A Milena e o José são alguns dos participantes do Festival Paralímpico. São três modalidades em Blumenau. Futebol, bocha e tênis de mesa. O evento ganhou até um tema especial, o circo. E o que já era interessante, ficou ainda mais divertido. Esse evento acontece de forma simultânea em 48 cidades do Brasil. Aqui em Santa Catarina, ele é realizado, além de Blumenau, também em Florianópolis, Joinville, Itajaí e Lages. E o objetivo aqui não é a competição não, mas sim a inclusão social. Não é à toa que os participantes estão sempre assim, ó, na maior felicidade. O evento é uma homenagem ao Dia Nacional do Atleta Paralímpico. Escolhemos as nossas três modalidades e dentro de cada modalidade nós fizemos as subestações, porque são 150 crianças. Então a gente não queria que nenhuma criança aqui ficasse parada, né? E aí nós adotamos também o tema circo, pra gente ter algo que realmente seja muito lúdico. Esse era o nosso principal objetivo, integrar a criança com, sem deficiência, com síndrome. Só de ver esse sorriso a gente percebe o quanto esses eventos são importantes. Blumenau é uma das cidades do Brasil que mais tem incentivado o paradisporto. Isso que faz a diferença na vida de todo mundo. Sem dúvida, é uma manhã que vai ficar na memória dessas crianças, dessas famílias, porque a inclusão do atleta não é só do atleta para com eles, e sim de toda uma família. Mágico essa manhã.